Muita saúde! Estamos aqui hoje para falar dos processos pedagógicos sobre a postura ustrasana, postura do caminho. E vamos começar falando sobre o que não devemos fazer para ficar nessa postura, porque é muito comum incidirmos em alguns erros que vão dificultar a permanência na postura. Então, a postura ustrasana, a gente tem como base, como referência, o grande trabalho do dorso do pé, bastante trabalho na parte da extensão da perna inferior, e trazer essas ações para o quadril, aonde ele deve ser mantido no alinhamento do joelho, aonde você solta o corpo para trás e usa chegar com as mãos no calcanhar, trabalhando os ombros para cima e para trás e soltando a cabeça. Esses seriam os pontos importantes a serem observados para a construção dessa postura. Mas, é muito comum a gente observar essa postura dessa maneira. As pessoas, pura e simplesmente por querer apoiar a mão nos pés, no calcanhar, acabam trazendo o quadril para trás e fechando os ombros, não permitindo a chegada aí na postura e ficar no conforto que realmente essa postura nos traz. Então, para isso, nós vamos usar a parede, usar dois blocos e ir construindo essa postura aos poucos. Então, com o bloco, a gente pode primeiramente fazer o trabalho utilizando-se um bloco na região do pubis, colocar ele contra a parede, firmar bem o pubis contra o bloco e não deixar esse bloco escapar. Você pode trabalhar com os pés com o calcanhar alto ou o dorso do pé a princípio. As mãos no quadril, fechando os cotovelos. E aí, você vai soltando o seu corpo para trás o máximo que você pode. Faz um grande trabalho. Muito bom. Esse é um dos estágios. Um segundo estágio é você, com dois blocos, manter agora, já que você já desenvolveu esta ação de empurrar a parede com o pubis, o bloco com o pubis, agora você vai empurrar a parede. Então, você se aproxima um pouco mais, busca o pubis na parede, o bloco entre o joelho e o pé, e você põe as palmas das mãos em cima e mantém essa ação ainda contra a parede. Isso é um grande serviço, que vai sendo desenvolvido na sua coluna lombar. Próximo passo, você pode pôr o bloco em um estágio mais para trás e desenvolver a mesma coisa. Mas, o estágio mais avançado, um pouquinho, é você trabalhar agora com o calcanhar alto. Os dois calcanhares altos, mantém a ação de empurrar a parede, faz e inclina para trás e vai buscar os calcanhares. Mantenha ainda esse serviço. E aí você está em Ustrasana, mantendo o alinhamento do padrinho com o joelho. Ok? E aí, o último estágio é quando você busca trabalhar com o dorso do pé e chegar com a mão no calcanhar. Para isso, requer mais extensão e mais trabalho na coluna, nessa retroflexão. Ok? Então, novamente, firma-se contra a parede, o pômes, dorso do pé. Você busca trabalhar fortemente com o dorso do pé para liberar o joelho. Se, às vezes, a pessoa tiver muito desconforto, usa uma manta ou dobra um tapete. Ok? O abscola na parede, busca bastante o serviço de extensão, cresce na postura e busca tocar o seu calcanhar, mantendo o abscola na parede. Solta o máximo que pode, o seu pescoço para trás e se mantém no asco. Então, é isso. Esses detalhes são muito importantes. E essa construir a postura, aos poucos, a partir dessa consciência de trabalhar com o quadril, com o pubis, para frente, mantendo o alinhamento do quadril com o joelho, fortemente, o trabalho do dorso dos pés e o giro dos ombros, é que vai facilitar essa sua prática. Ok? Espero estar contribuindo com vocês e que você tenha uma boa prática. Namastê. O que é isso? 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 Obrigado.